Seja bem-vindo ao vídeo vitrine. O programa de hoje vai apresentar três curtas com assuntos polêmicos. Aborto, cegueira e preconceito. Os vídeos passam uma mensagem de forma subliminar sobre os temas abordados. Vamos conferir? Meu nome é Nicole e tenho seis anos. Gosto de comer. Gosto de brincar e adoro os animais. E eu também gosto de ir para a escola. E quando eu crescer, quero ser uma bailarina. Eu amo minha mamãe. Adoro abraçá-la e dou muitos beijinhos. Mas isso só aconteceria se eu tivesse nascido. E aí E aí E aí E aí Posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso te ajudar? E estes foram os trabalhos dos alunos de terceiro período da disciplina de Laboratório de Comunicação. E você não precisa ser aluno da Veiga de Almeida para ter o seu vídeo aqui no programa. Basta entrar em contato com a nossa produção através do Fário Conosco ou então pelas redes sociais da TV Uva e enviar o link do seu vídeo. Nós estamos esperando. Tchau e até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí